Oi, crianças! Hoje é sábado, o sábado do silêncio, o sábado que nada aconteceu. Na sexta, Jesus foi crucificado e morreu. E no domingo, ele ressuscitou. Então, o que aconteceu no sábado? No sábado, na nossa apostila, olha só, está escrito aqui, um dia de tristeza. Mas será que foi um dia de tristeza mesmo? Será que a gente tem que ficar triste o sábado inteiro? Vamos ver a história de hoje? Então, vamos lá. Nada acontece. Nada acontece. Claro que aconteceu sim. Sábado é dia da gente pensar sobre o que aconteceu. Vamos pensar um pouquinho? Sábado é o dia que a gente precisa usar para pensar por que Jesus sofreu tanto e precisou morrer por nós. Como assim, Pri, morrer por nós? Eu não tinha nem nascido e ele já precisou morrer por causa de mim. Eu não tinha feito nada de errado. Pois é, criança. Acontece que desde lá da história de Adão e Eva, aquele primeiro pecado, lembra? Que eles desobedeceram a Deus e comeram um fruto que Deus disse que não era para comer. Lembra? Então, desde esse dia, a humanidade, todo mundo peca, sempre faz alguma coisa de errado. Sabe por quê? Porque naquele dia, Adão e Eva permitiram que o diabo entrasse no coração deles. E isso fez com que Deus ficasse muito triste. Porque daí foi passando de pai e mãe para filhos. E foi assim com Cainha, Bel e Sete. E foi assim com todos os outros que vieram depois deles. Até que chegou em mim e em você. E a gente também peca. Você sabe, né? Você sabe quando você faz uma coisa de errado. E sabe o que mais criança faz de errado? É desobedecer. Desobedecer principalmente a mamãe. Quando ela pede que você vá tomar banho, vá escovar o dente, vá fazer a tarefa, não assista tal desenho, não leia tal texto, não vá em tal site. E você acaba indo por curiosidade. Não ande com tal colega que não é uma boa companhia e você acaba andando com essa pessoa. Então, isso é o que a criança e o pré-adolescente mais desobedece, né? E eu sei porque eu também já tive essa idade. Eu sei como é difícil fazer o que é correto. Muitas vezes é difícil, sim. Mas eu quero que você tenha na sua mente que Jesus, há dois mil anos atrás, um pouquinho menos, ele sofreu muito, muito, muito porque ele te ama. Ele te ama muito, mais do que qualquer pessoa que você conheça. E esse grande amor que Jesus tem por você, deu coragem pra ele ir lá na cruz sofrer tudo aquilo lá. Mas ele sabia. Deus lá, desde o começo, já tinha um plano. Deus disse, vai lá, filho. Eu sei que vai ser ruim, mas você vai vencer. Você vai vencer o diabo. E aí Jesus ressuscitou. E ele está até hoje morando dentro de cada um de nós. Ele está sempre cuidando da gente, porque foi o que ele falou. Ele disse que não nos deixaria só, que ele iria mandar um consolador. Então, é através do Espírito Santo que nós sentimos Jesus pertinho da gente. Então, criança, adolescente, que esse sábado não seja um dia de tristeza, um dia de revolta, não. Que o sábado que antecede o dia de Páscoa seja um dia de gratidão, gratidão por tudo que o nosso Jesus fez por nós. Então, que essa Páscoa seja finalmente a Páscoa que você compreendeu o verdadeiro significado. A história do coelho é só pra vender ovos de Páscoa, né? É igual a história do Papai Noel. Não tem problema você ganhar ou você dar ovos de Páscoa. Tá tudo certo. Porque chocolate é bem bom, né? Mas, vamos deixar o coelho lá na toquinha dele e vamos lembrar do cordeiro. Tanto o cordeiro que Jesus comeu na sua última ceia, quanto o cordeiro que ele se fez, né? Ele se fez um sacrifício no nosso lugar. Então, o coelhinho é muito fofinho, mas ele é um bicho. Igual o cachorrinho, igual o gatinho, igual todos os outros bichos. A nossa Páscoa, nós utilizamos o cordeiro. O chocolate, a gente pode ganhar, tá tudo certo. Mas não precisa ser em formato de ovo, tá? Pode ser uma barra, pode ser uma caixa, não importa. O chocolate é gostoso de qualquer formato, não é verdade? A gente precisa lembrar do pão, do vinho, da santa ceia que Jesus pegou aos discípulos. O momento de humildade que ele demonstrou a importância da humidade quando lavou os pés dos discípulos e do seu amor por nós, por ter morrido. Isso, sim, é a Páscoa. Então, jamais esqueça disso. Pois é, criança, viu? Então, hoje a gente não precisa ficar nem quieto nem triste. Hoje a gente pode falar pra todo mundo o verdadeiro significado da Páscoa. E as nossas tarefas são... Lá em Mateus 27, 51, fala a respeito do que aconteceu com a natureza quando Jesus morreu. Então, você vai fazer um desenho bem legal aqui, mostrando o que aconteceu quando Jesus morreu com a terra, né? Com as coisas, na natureza, o que aconteceu. Ih, meu Deus, fiquei pronto. E aqui tem alguns símbolos. E você vai fazer um x no que não é da Páscoa. As folhas são da Páscoa? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho? Hum, lá no comecinho da nossa tarefa. A moeda é de Páscoa, tipo 30 moedas de prato. Será que fala sobre Páscoa? O pão, sim, tipo Santa Ceia. Será? A oração, o agradecimento, o ovo, a coroa de espinhos, a cruz vazia e o coelho. Então, faz um x aí no que não é da Páscoa, tá bom? Quero só ver se você vai acertar. Não vou dar tiquinha, não. E aí, agora, falta só a nossa última tarefa, nosso último encontro, que é amanhã, dia de Páscoa. Um grande beijo. Eu te espero amanhã. Tchau.